meus irmãos graças e paz a todos estamos aqui para mais um vídeo ontem eu indiquei o volume 1 das obras de Arminio e agora estarei indicando o volume 2 são três volumes né sobre os debates de Arminio públicos as cartas que ele escreveu lembrando que Arminio ele não só abordou a soteriologia ele abordou várias áreas da teologia ele tinha uma mente brilhante infelizmente ele não teve tempo né de comentar livros inteiros da bíblia assim como João Calvino se você comparar João Calvino com Arminio claro que a proeminência de Calvino foi maior a proeminência de Calvino foi maior escreveu muita coisa né o primeiro tratado a primeira teologia sistemática ele que escreveu as famosas institutas da religião cristã mas isso não faz de Arminio um teólogo menor Arminio ele passou muito tempo da sua vida se defendendo dos ataques dos seus inimigos como seus inimigos que eram pseudos cristãos porque a eles pegaram pesado com Arminio maltrataram Arminio inventaram mentiras calúnias difamações escrevendo coisas como se Arminio tivesse 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 escrito e Arminio teve que se defender e não foi só na área só periológica mas em outras áreas então Arminio abordou muita coisa Arminio comenta o capítulo 7 de Romanos Arminio comenta você vai ver vai ver aqui o capítulo 7 Arminio comenta o capítulo 9 de Romanos famoso a texto que alguns falam que é um trunfo o cavalo de batalha dos calvinistas apesar que eu estou mais atrelado a linha reformada do que a linha arminiana tem coisas da teologia reformada calvinista que eu não concordo assim também com a linha arminiana então eu sou um ponderado aí nesse ponto então Arminio tinha uma mente brilhante se você ler essas obras e outras obras você vai ver isso tá Arminio era doutor em teologia Arminio era reitor da faculdade de Leiden na Holanda uma que era reformada tá então é preciso entender isso também então muita gente quer diminuir Arminio tá mas não faça isso não faça isso era um homem de Deus tá assim como João Calvino também era um homem de Deus mas era homem a Calvino não xingou fulano Calvino tinha uma palavra uma palavra as palavras muito pesada chamava de porcos de ignorante os seus inimigos ele era homem como qualquer outro gente era um pecador assim como Lutero assim como qualquer homem todos pecaram então essas obras as obras de Arminio vai te esclarecer nesse volume 2 deixa eu abrir aqui já na primeira edição foi muito polêmico porque a CPAD cometeu um erro muito grande né eu estou com a primeira edição que de 2015 né sobre o batismo que ela dá a entender que Arminio defendia o batismo por imersão e é uma mentira né e isso tirou crédito da CPAD porque Arminio não defendia o batismo por imersão ele defendia o batismo por aspersão né que molha só a cabeça da da pessoa né ele também defendia o batismo infantil ele era reformado gente então a CPAD comeu bola foi criticada e na segunda edição eles já mudaram e colocaram de fato aquilo que Arminio pensava então você tem que ser coerente não é porque a sua igreja defende o batismo por imersão que você vai colocar na boca do camarada que ele defendia o batismo por imersão sendo que ele não defendia você não pode fazer isso você tem que ser fiel com as obras do camarada né Arminio não tá aqui mais para se defender então a CPAD comeu bola nessa primeira edição mas na segunda eles corrigem né então tem que tomar cuidado né tem que tomar cuidado você não pode a desfazer da obra eu vou colocar coisa a mais aquilo que o cara não escreveu porque isso você perde o que a credibilidade e perder a credibilidade é complicado então nós vamos ver aqui esse erro né da CPAD sobre batismo e para mim não foi um erro assim ah nós erramos não foi intencional mesmo que eles sabiam que Arminio nunca defendeu o batismo por imersão mas por aspersão amém então aqui volume 2 é muita coisa o sumário gente então eu vou ler todo o sumário porque a gente vai tomar todo o tempo aqui do vídeo tá mas é muita coisa primeiro o sumário começa aqui ó tá com 79 debates privados sobre diferentes assuntos como eu falei a área de Arminio muita gente resume Arminio só no campo aquele da soteriologia e não Arminio falou sobre tudo tudo Cristologia a o sacerdócio de Cristo a providência divina muita coisa estão aqui ó só algumas coisinhas para você ver né debate um aí vai vindo sobre teologia o 2 sobre a maneira como a teologia deve ser ensinada sobre a bem-aventurança e o objetivo da teologia sobre a religião sobre o domínio da religião a palavra de Deus e as escrituras em particular sobre a autoridade e a certeza das escrituras sagradas sobre a perfeição das escrituras sobre a pespico sobre a pespicuidade das escrituras sobre significados e a interpretação das escrituras sobre a eficácia das escrituras sobre a religião em um sentido mais estrito sobre a religião cristã e seu nome em relação sobre a religião cristã com respeito à questão de modo geral sobre o objeto da religião cristã e em primeiro lugar a respeito de Deus que é o seu objeto principal sobre a natureza de Deus sobre a vida de Deus sobre o entendimento de Deus sobre a vontade de Deus sobre as várias distinções da vontade de Deus é setenta e nove debates privados e aqui ele continua é muita coisa né sobre os atributos de Deus que vem a ser considerados sobre a sua vontade em primeiro lugar sobre aqueles que tem uma analogia com os sentimentos ou paixões das criaturas racionais né isso aqui acompanha a vida de termínio desde os primeiros debates até o fim até sua morte né a sobre aqueles atributos de Deus que tem alguma analogia com as virtudes morais e que agem como moderadores dos sentimentos no debate anterior sobre a capacidade sobre o poder ou a capacidade de Deus sobre a perfeição a bem-aventurança e agora de Deus sobre a criação sobre os anjos em geral e em particular sobre a criação do homem a imagem de Deus sobre a soberania o domínio de Deus sobre a providência de Deus sobre o conserto em que Deus entrou com os nossos primeiros patriarcas aí vem vindo vem vindo vem vindo vem vindo ele fala sobre o sacerdote de Cristo aqui ó tá sobre o ofício sacerdotal de Cristo sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ele tá também sobre a trindade né sobre a função profética de Cristo que ele era sacerdote rei profeta sobre a função regia de Cristo sobre as condições da humilhação e da exaltação de Cristo é muita coisa né sobre a predestinação dos cristãos isso aqui eu vou ler pra vocês tá tá aí 92 só uma dá uma pistada pra vocês né aí continua falando aqui ó sobre a predestinação dos meios para o fim sobre a vocação do homem dos homens pecadores a Cristo em uma participação da salvação nele sobre o arrependimento pelo qual os homens respondem a vocação divina sobre a fé em Deus em Cristo e vem 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 sobre justificação a santificação do homem né sobre a igreja ele trata também sobre a eclesiologia tá é muita coisa né a igreja do antigo testamento do novo testamento Cristo como cabeça da igreja né sobre a igreja o poder da igreja ao transmitir doutrinas né e por aí vai é muita coisa tá são setenta e nove artigos tá que ele fala de diversos assuntos diversos assuntos aqui também ele fala aqui ó uma dissertação sobre o sentido verdadeiro e genuíno do sétimo capítulo da epístola de paulo aos romanos que até hoje tem controvérsia né né sobre o que quem é aquele eu de romanos 7 que paulo fala sempre da primeira pessoa né eu 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 né miserável homem que eu sou homem que sou quem me livrará quem me livrará do corpo dessa morte o bem que eu quero fazer eu não faço mal que eu não quero fazer esse eu faço paulo está falando dele de uma experiência dele com Cristo né ou melhor a relação dele o velho homem com o novo homem mas como pode ser esse no capítulo 6 ele falou que nós já morremos para o pecado né se nós morremos para o pecado como viveremos para ele né então a mim explica aí vem aqui ó a dedicatória introdução aí aqui está primeira parte a tese a ser aprovada a conexão do sétimo capítulo com o sexto né que paulo sai ali da do capítulo 6 falando que nós em Cristo vencemos né o pecado e ele entra no capítulo 7 aí que o versículo 14 a interpretação capítulo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 antigos patriarcas religiosos modernos e os versículos 24 25 ele comentando recapitulação a conexão entre os capítulos 7 o capítulo 8 você vê que os comentários eles são excelentes de armínio né aí vem a segunda parte a opinião que deve ser corroborada por testemunhos os patriarcas cristãos mais antigos e mais respeitáveis aprovam a interpretação que apresentamos para este capítulo a opinião de agostinho a nossa opinião é respaldada por vários autores da idade média ou testemunhos favoráveis de religiosos mais recentes ele tinha muito conhecimento dos pais da igreja dos teólogos armínio era um erudito tá não era qualquer um não terceira parte esta opinião não é herege nem aliada a qualquer heresia a nossa opinião se opõe diretamente a heresia pelagiana de pelágio né quarta parte a opinião oposta não é aprovada por nenhum dos antigos doutores da igreja que é a patrística né vamos continuar quinta parte só sobre o romano 7 a opinião contrária é ofensiva à graça e prejudicial aos bons costumes respostas a várias objeções em favor da interpretação comum aí vem a conclusão um exame e comparação de cada uma das três interpretações deste capítulo aí vem a carta interessada a impólito colibus que ele via um amigo dele aí ele fala sobre a divindade do filho de Deus a providência de Deus a predestinação divina a graça e o livre-arbítrio e a justificação tá certos artigos que devem ser diligentemente examinados e ponderados sobre as escrituras e tradições humanas aí ele vai falar sobre a trindade vai falar sobre o decreto de Deus vai falar sobre a predestinação para a salvação e sobre a condenação tá vai falar sobre o homem vai falar sobre as criaturas vai falar sobre a providência tá e muita coisa que Arminio fala vai falar da queda do homem sobre o pecado original tá vai falar sobre Cristo os pecadores em comunhão com Cristo tá fé regeneração perseverança dos santos a certeira da salvação a justificação do homem como pecador tá sobre as bodas sobre as boas obras dos crentes sobre a oração sobre os filhos dos crentes fiéis quando são oferecidos através do batismo tá sobre a ceia do senhor sobre a magistratura sobre a igreja de Roma aqui no final uma carta sobre o pecado contra o espírito santo a John Wilten Bogart Wilten Bogart né que ele vem essa carta falando sobre o pecado contra o espírito santo então veja que é muita coisa né vocês viram aqui que é muita coisa deixa eu pegar primeiro aqui a a página 143 que é sobre o batismo né página 143 onde a CPAD com bola depois corrigem né tem que corrigir porque senão a obra não vai vender aqui ó sobre o batismo e o P do batismo tá o P do batismo é o batismo infantil tá aí ele fala o batismo é o sacramento inicial do novo testamento pelo qual o povo do concerto da aliança de Deus é imerso na água por um ministro da igreja no nome do pai e do filho do espírito santo para representar e testemunhar a ablução espiritual que é realizada pelo sangue e pelo espírito de Cristo por meio deste sacramento aqueles que são batizados para Deus pai sendo consagrados ao seu filho pelo precioso espírito santo como tesouro peculiar podem ter comunhão com ambos e se comprometem a servir a Deus todos os dias de sua vida ponto 2 o autor da intuição da instituição é Deus pai do seu filho o mediador do novo testamento pelo espírito eterno de ambos o primeiro o primeiro administrador dele foi João e Cristo foi confirmador tanto recebendo de João como também posteriormente administrando através dos seus discípulos 3 porém com o batismo tem dois aspectos com respeito ao sinal e aquilo que representa um deles sendo de água e o outro do sangue e do espírito o primeiro externo o segundo interno também a matéria e a forma devem ter dois aspectos o externo e o terreno que fazem parte do batismo externo e o interno e o celestial que fazem parte do batismo interno a matéria do batismo externo é a água elementar adequada segundo a natureza para purificar aquilo que está imundo assim é também adequadamente o serviço para Deus sendo um tipo e uma testemunha do sangue e do espírito de Cristo e este sangue e o espírito de Cristo é a coisa representada do batismo externo cuja matéria é interna a lavagem espiritual que o que a gente passa o processo por meio do espírito santo regeneração no entanto a aplicação do sangue e do espírito de Cristo bem como efeito de ambos representam aquilo que é significado pela aplicação desta água e o efeito da aplicação aí vem a forma do batismo externo é a administração ordenada segundo a instituição de Deus que consiste destas duas coisas que aquele que é batizado seja imerso na água aqui nós temos problema porque Armínio ele não defendia o batismo por imersão o batismo que ele defendia é por aspersão aqui que a CPAD come bola que dá a entender que Armínio defendia o batismo por imersão e aqui que a CPAD come bola e não é o batismo se você pega a obra original o batismo que Armínio defendia era o batismo por aspersão molhar só a cabeça e não todo o corpo e aqui a CPAD come bola feio é nessa parte aqui e não tem como os camaradas leu as obras de Armínio para traduzir e cometeu uma cagada dessa como eu falei essa primeira edição na segunda edição eles corrigiram porque foi muito criticado a CPAD porque isso aqui é desonestidade isso aqui não pode acontecer uma editora tão conhecida renomada cometeu uma cagada dessa pelo amor de Deus então quem não conhece Armínio ia pensar o que? Armínio defendia o batismo por imersão não ele defendia o batismo por aspersão só porque a igreja defende o batismo por imersão você não pode descaracterizar a obra do camarada aí o dois é pior ainda que essa imersão seja feita no nome do pai do filho e do espírito santo que essa imersão imersão é claro que a palavra batismo significa imergir totalmente atualmente mas essa não era a ideia de Armínio não eles batizavam por aspersão molhavam a cabeça da pessoa mas em nome do pai do filho e do batismo em nome do pai e do filho e do espírito santo então aqui vou parar por aqui esse foi o erro que a CPAD cometeu distorcer as obras distorcer a visão de Armínio sobre o batismo só porque essa mulher de Deus é imersionista tá ah então vamos colocar aqui nas obras de Armínio vamos distorcer aquilo que ele falou porque nossa igreja não defende o batismo por aspersão pelo amor de Deus né gente você tem que ser fiel com a obra ah isso aqui nós deveríamos fazer uma nota né olha aqui o Armínio defendia o batismo por aspersão uma notinha de rodapé mas nós não concordamos porque nossa igreja defende o batismo por imersão pronto resolveu o problema tá mas você tem que preservar aquilo que o cara falou não distorcer aquilo que ele falou ou inventar então aqui a CPAD comibola feio e corrigiram na segunda edição tá continuando aqui vamos para eu falar sobre predestinação mas como eu já falei no no capítulo ah no capítulo o melhor no volume 1 tá eu não preciso falar novamente falei ali sobre a livre-arbítrio tá Armínio cria na predestinação claro que cria que é o decreto eterno o qual Deus por meio do seu filho ele decidiu salvar pecadores o pai decreta e o filho cumpre esse decreto morrendo na cruz do calvário para salvar os pecadores e sobre a expiação a morte de Cristo se foi limitada ou ilimitada Armínio entendia Armínio entendia em dois aspectos a morte de Cristo primeiro aspecto a redenção a aplicada e a redenção obtida a redenção aplicada ele ensinava assim que ela foi aplicada a todos os homens tá Cristo morreu por todos os homens indistintamente tá mas os benefícios da expiação tá graça de Deus né só são obtidos ou recebem né ou só recebem esses benefícios aqueles que creem aqueles que creem tá então é aplicada a todos mas só são obtidos aqueles que creem então redenção aplicada e redenção obtida aplicada a todos obtidos obtidas aqueles que creem excelente né aqui é sobre Romanos 9 Romanos 9 não Romanos 7 aí dedicatória deixa eu correr aqui que o tempo voa né uma longa dedicatória aqui tá lá uma dissertação sobre o sentido verdadeiro e genuíno e o sétimo capítulo da epístola aos romanos escrita por Jacó Arminio vamos pegar aqui a primeira parte a tese a tese ser provada aqui ele vai falar sobre aqui aqui tá os pontos uma descrição dos termos dos termos contínuos na tese né a razão pela qual a descrição do apóstolo é emitida aqui o que quer dizer com estar debaixo da lei o que Paulo queria dizer com isso o que é estar debaixo da graça o 5 né o que quer o que se quer dizer com o homem regenerado que é o 6 quem não é regenerado que ele vai explicar aí ele fala aqui ó Arminio ó interessante a interpretação dele que é a interpretação dos grandes teóricos né o apóstolo nessa passagem não está falando de si mesmo como estava então no capítulo 6 e nem de um homem que vive debaixo da graça mas transfere a si mesmo a pessoa de um homem que vive debaixo da lei né ou com como algumas outras pessoas o expressam o apóstolo nessa passagem não está falando de um homem que já está regenerado pelo espírito de Cristo mas assume a pessoa de um homem que ainda não está regenerado então Paulo está usando aqui uma figura de linguagem colocando ele né eu 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 é o famoso eu de Romanos 9 que é ele está usando ali o eu no sentido retórico para trazer o seu público né ou para chamar a atenção do seu público para si né por isso que ele está falando da primeira pessoa né para provar a tese deve-se pressupor e fixar definições ou descrições das pessoas a quem elas se referem essas pessoas são o próprio apóstolo Paulo está falando dele mesmo da experiência dele mesmo debaixo da lei debaixo da graça um homem debaixo da graça um homem debaixo da lei um homem regenerado pelo espírito de Cristo e um homem ainda não regenerado aí ele fala aqui ó eu separei o apóstolo dos que são regenerados e colocados debaixo da graça não porque eu desejasse removê-lo do número de pessoas regeneradas entre as quais ele ocupa uma posição notável mas porque algumas pessoas julgam apropriado deduzir com base na descrição da perfeição apostólica argumentos com os quais provam que o apóstolo não poderia nessa passagem estar falando de si mesmo como estava então porque essas coisas que aqui atribui a si mesmo divergem de outras coisas que em outras passagens ele escreve sobre si mesmo então Paulo estaria se contrarizando e porque são uma desgraça para o seu eminente estado de graça e para o seu progresso na fé e na nova vida então Arminio a sua tese ele vai falar ele vai começar a explicar os versículos é todo o capítulo 7 é um comentário expositivo exegético e hermenêutico ok ele explicando então ele vai falar que Paulo não pode falar aquilo esse conflito interno dele que está rendido ao pecado vencido pelo pecado sendo que no capítulo 6 ele falou que nós morremos para o pecado se nós morremos para o pecado como agora Paulo fala no capítulo 7 que nós estamos vendidos ao pecado miserável homem que eu sou como ele pode falar uma coisa dessa então seria uma contradição seria uma contradição aqui o versículo 3 ele vai explicar o versículo 3 portanto a expressão está debaixo da lei não quer dizer meramente que o homem possa obedecer a lei ou que seja obrigado a obedecer as instruções da lei sentido em que todos os homens de modo geral tantos que são mencionados no nono versículo deste capítulo como o sem lei são considerados debaixo da lei por direito de criação e também o que estão debaixo da graça são considerados debaixo da lei pelo direito adicional da redenção e da santificação mas de tal maneira que não estão sob o seu rigor porque estão debaixo da lei de cristo que liberta o seu povo do rigor da lei então os versículos de 1 a 6 ali paulo vai tratar vai fazer uma analogia do casamento a lei como marido e todos nascem sob a lei e a lei é um marido rígido o marido que não deixa passar uma o marido todo certinho que se você errar você vai ter punido você vai receber punição então a lei era severa mas depois nós casamos ou contraímos contraímos núpcias com outro marido que é cristo que é cristo então ele fala viver na lei no capítulo 7 e no capítulo 8 a nova vida no espírito aqueles que vivem sob a lei no capítulo 7 e aqueles que vivem sob o espírito no capítulo 8 é essa a ideia que Arminio vai trabalhar aqui no capítulo 7 aqui no versículo 4 tá o versículo 5 é muita coisa né olha o que ele fala aqui vamos nos vamos versículo 5 vamos nos referir agora ao homem regenerado e não regenerado para que possamos defini-los com exatidão como é apropriado fazer em oposições e distinções dizemos que o homem regenerado é aquele que é assim chamado não pelo ato iniciado ou pela operação do espírito santo embora isto seja regeneração mas pelo mesmo ato ou operação quando é aperfeiçoado com respeito às suas partes essenciais embora não com respeito à sua quantidade e intensidade ele não é alguém que foi iluminado e provou o dom celestial e se fez participante do espírito santo e provou a boa palavra de deus e as virtudes do século futuro ele citando hebreus capítulo 6 4 e 5 porque a explicação fornecida pela maioria de nossos religiosos com respeito a esta passagem aplica-se apenas às pessoas não regeneradas a não crentes tampouco é alguém que escapou das corrupções do mundo pelo conhecimento do senhor e salvador jesus cristo e conheceu o caminho da justiça ele cita a pedro segundo a pedro 2 capítulo 2 versículos 20 e 21 ou eles explicam esta passagem também como aplicável unicamente aos não regenerados nem é um homem que ouve a lei e mostra a obra da lei escrita no seu coração e os seus pensamentos quer os acusam quer os defendem e repousa na lei e se gloria em deus e sabe a sua vontade e aprova as coisas excelentes sendo instruído por lei aí ele vai comentando é muita coisa só o versículo 5 tá ele vai comentando ele vai comentando tá muita coisa ele cita aqui João Calvino tá aqui vem o versículo 6 olha só a primeira parte aqui porém um homem porém um homem não regenerado não crente não é apenas aquele que é inteiramente cego e ignorante em relação a vontade de de deus ou que se contamina consciente e voluntariamente por pecados sem nenhum remorso de consciência ou que não é afetado por nenhuma sensação da ira da ira de deus nem aterrorizado por visitas da consciência nem oprimido pelo pecado pelo peso do pecado nem inflamado por qualquer desejo de libertação mas também aquele que conhece a vontade de deus e não a faz que está familiarizado com o caminho da justiça mas se afasta dele que tem a lei de deus inscrita em seu coração e tem pensamentos que se acusam e desculpam que recebe a palavra do evangelho com alegria e durante algum tempo se alegra na sua luz e que vem para o batismo mas não recebe a palavra com alegria ou pelo menos não dá frutos que é afetado por uma dolorosa sensação de pecado que é oprimido pelo seu peso e que entristece com piedade que sabe que a justiça não pode ser adquirida pela lei e que portanto é impelido a fugir para Cristo excelente né muito bom aí ele faz aqui a conexão do sétimo capítulo com o sexto conexão do capítulo sete com o capítulo seis aqui ele vai responder todas essas questões aqui vai responder e vai continuar os seus argumentos ele vai continuar os argumentos vai falar dos versículos doze e treze no capítulo seis tá então a ideia de Arminio sobre o capítulo sete tá é que Paulo está usando ali o exemplo da lei é e fala da da pessoa que vive sobre a lei debaixo da lei que são os versículos aí ele vai começar a explicar depois os versículos sete o capítulo sete os versículos quatorze a vinte e cinco falando que a lei não é um homem regenerado é um homem que tem consciência e quer viver sob a lei né quer viver sob a lei para alcançar a salvação própria mas ele não consegue né porque há uma lei mais forte né que está nos seus membros que é a lei do pecado que não deixa fazer o bem que não deixa fazer aquilo que ele deseja é essa linha que ele vai né e a maioria dos estudiosos concordam com essa linha que Arminio defende né que ele defende então é muito interessante o capítulo sete aqui que ele trata que Arminio trata que Arminio trabalha tá deixa eu ver se eu pego mais uma alguma coisinha aqui sobre o pecado original só ver com uma coisinha aqui deixa eu ver pegar a página 92 e aqui eu vou encerrar o vídeo sobre a predetinação dos santos da igreja olha que Arminio vai dizer vamos lá sobre a predestinação dos cristãos deixa eu postar aqui a câmera pra vocês verem aí ele fala aí ele começa a falar aqui essa predestinação dos crentes né dos cristãos é o decreto do prazer de Deus em Cristo pelo qual ele decidiu desde toda a eternidade justificar os fiéis adotando-os e dotando-os com a vida eterna para louvor e glória da sua graça e até mesmo para a declaração da sua justiça justificação né três essa predestinação é evangélica e portanto decisiva e dispensável e uma vez que evangélica de evangelho tá e uma vez que o evangelho é puramente gracioso essa predestinação também ou é conforme a inclinação benevolente de Deus em Cristo mas essa graça exclui toda a causa que possa ser imaginada como capaz de ter se originado num homem porque o homem não é capaz de se autossalvar e pela qual Deus possa ser levado a emitir esse decreto foi por soberana graça e vontade de Deus né todavia ponto 4 aqui ó colocamos a Cristo como a fundação dessa predestinação né e como a causa meritória daquelas bênçãos que foram destinadas aos fiéis por esse decreto decreto de salvar pecadores pois o amor com que Deus ama os homens completamente para a salvação e segundo o qual ele deseja absolutamente conceder-lhes a vida eterna esse amor não tem existência exceto em Cristo Jesus o filho do seu amor que tanto pela sua comunicação eficaz como pelos seus muitos dignos méritos é a causa da salvação e não somente o dispensador da salvação recuperada mas igualmente aquele que solicita obtém e restaura aquela salvação que havia sido perdida portanto a palavra suficiente não é atribuída a Cristo quando ele é chamado executor do decreto que havia sido feito anteriormente na eternidade pelo pai e sem a sua consideração como a pessoa sobre quem se baseia esse decreto então o pai decretou na eternidade passada elaborou arquitetou desenhou rabiscou que seu filho morresse na cruz do calvário para salvar pecadores o pai decreta o pai organiza e o filho executa esse projeto Efésios capítulo 1 do 3 ao 14 fala sobre isso aqui ele continua mas aqui já deu para entender a ideia de Arminio sobre a predestinação então quem é arminiano ou se diz arminiano tem que concordar com isso se não concordar com isso você pode ser outra coisa menos arminiano então é uma obra poderosa maravilhosa eu só li aqui algumas coisas para você ter noção que é essa obra maravilhosa eu estou com a primeira edição que a CPAD fez aquela cagada que na segunda edição eles corrigiram sobre imersão e aspersão Arminio não defendia o batismo por imersão mas por aspersão que ele era reformado tá bom se vocês gostaram desse segundo volume deixe aqui nos seus comentários desculpe pelo tempo 39 minutos mas não tem como espero que vocês tenham gostado se vocês não tem essa obra compre essa obra vai te ajudar bastante principalmente no seu pensamento se você é um arminiano quem é arminiano de fato o arminianismo clássico tem que ler Jacó Arminio as suas obras aí você vai ver que muita coisa que você defende não tem nada a ver com arminianismo e sim semi-pelagianismo ou pelagianismo tá deixe o seu like aí o seu joinha comente aqui se inscreva no canal se você não é inscrito acione o sininho depois de se inscrever para receber todas as notificações divulgue esse canal para os seus amigos para os seus colegas para todos aqueles que gostam de boas obras grandes obras teológicas ok graça e paz até os próximos vídeos tchau 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 tchau